Bem-vindo, bem-vinda a mais uma sessão de perguntas e respostas do mundo do coach. Lembre-se, antes de eu começar a falar do nosso próximo assunto, que é nível de satisfação, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, coloque embaixo desse vídeo que eu teria o maior prazer em contribuir com você. Nós da Sociedade Brasileira de Coach temos um processo inteiro de mentoring para você, mas aqui são as perguntas que estão sendo feitas mais usualmente para nós e é por isso que eu decidi fazer o vídeo. E uma das perguntas que as pessoas me fazem é o seguinte, mas Vilela, tem gente por aí que descobriu o seguinte, que ele tira o nível de satisfação, ele não faz o nível de satisfação e melhor ainda, essa pessoa fala o seguinte, eu coloco roda de competências. Então vamos ver o que acontece com tudo isso. Você quer saber? Você quer saber? Quer ou não quer? Qual é a diferença que faz a diferença? Primeiro, lembre-se, nós temos um processo que tem por trás uma base de pesquisa com conceitos científicos para mostrar o resultado. E essa é a nossa primeira sessão. Muitas vezes, a maioria, na verdade, a maioria das pessoas quando chegam para fazer um processo de coaching, elas estão confusas. Elas podem até falar para você que elas querem emagrecer, que elas querem ter uma melhor carreira, mas elas estão confusas por onde começar e como fazer isso. E você já aprendeu no nosso treinamento que o nível de satisfação é simplesmente para achar uma área de alavanca que potencialize essa área. Eu não vou repetir tudo isso porque você já aprendeu no nosso processo de coaching. Mas entenda o seguinte, sabe quanto tempo você demora para fazer uma sessão de nível de satisfação? Cinco minutos. Por que tirar então? A pessoa fica mais segura. Para que tirar? A outra importante conceito que estamos falando é o seguinte, ah, mas e se eu colocar então agora roda de competências? Porque parece que tem algum guru aí que está falando o seguinte, não, eu trabalho não com nível de satisfação, eu trabalho com roda de competências. Sinceramente, pense numa competência, por exemplo, liderança. Liderança é uma competência, ou vamos pegar uma outra, motivação, ou outra, foco, são todas competências. competências. Sabe o que acontece? O que você precisa para desenvolver uma competência? Nada mais do que conhecimento, prática e repetição. O seu cliente não precisa de você, escuta. O seu cliente não precisa de você para desenvolver competências. Basta ele estudar os conceitos que levam a aumentar sua liderança, sua motivação, o seu foco, praticar e ter essa competência desenvolvida. Agora, o que nós falamos no nosso treinamento, e preste atenção, líderes, executivos, empresários, pais, mães, precisam desenvolver competências no seu filho. E é por isso que no nosso treinamento, além do nível de satisfação, nós também mostramos a roda de competências. Por quê? Porque um empresário, um executivo, um líder, pode estabelecer quais são as competências mais importantes para o time dele, trazer os profissionais e fazer um coaching extremamente rápido para esse profissional, para que ele busque as informações necessárias, para que ele busque praticar e estabelecer essa nova competência na sua carreira, que vai trazer os resultados para esse profissional e para a empresa que ele deseja. Por isso, pessoal, novamente, cuidado com os falsos gurus. Espero mais uma vez que eu tenha contribuído com você nessa nossa sessão de perguntas e respostas de coaching. Lembre-se, faça suas perguntas, curta esse vídeo e até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente!